Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo a castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Se vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendores dos ilos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora De divinais esplendores Que à luz da fé a vigora Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré E lá da celeste altura Do vosso trono de luz Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Fonte de amor e de fé Fonte de amor e de fé